O filho é queim da filha, olha a letra Isso não fique o brinco Eu perdi o brinco Eu perdi o brinco Eu perdi o brinco Eu perdi o brinco Vem, cai na boca, vai dormir Ele se passa, já está bonito na casa Ele se passa, ele se passa O rapaz é rapaz É o aniversário de burro, Martins Essa casa é de ouvir isso aí Sobre o passe, dá uma som, Cascade Olha, eu te aceito, eu creio que aceito Obrigado, obrigada Me dá uma experiência Obrigado Música 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 Música